De volta com o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e agora a gente fala de morfologia. No último fim de semana teve passaporte em Bagé, com 71 exemplares na pista que é uma das mais tradicionais da raça crioula. O cenário da disputa foi o Parque da Associação Rural de Bagé, considerado o berço da raça crioula, onde em 1932 foi fundada a ABCC. Uma exposição de alto nível, inclusive dos animais a campo, qualidade que emocionou o jurado João Francisco Silveira. Me sinto com bastante dificuldade em colocar qualquer coisa sobre essas ervas, material genético importante dos expositores e eu com a minha humilde colocação gostaria de ordenar dessa forma. Difícil tarefa foi escolher apenas oito representantes para a grande final da morfologia na Expo Inter. Uma pista muito importante como essa, uma quantidade de animais de extrema qualidade, um volume de fêmeas, a exposição a campo, com bastante trios, com éguas maravilhosas, com matrizes importantes da nossa raça dentro de uma pista, todas juntas. Foi um evento que vai ficar guardado assim na minha memória para sempre. Passaporte carimbado por Campana Cantina, da cabanha Campana, que foi a quarta melhor fêmea. Alma Negra Chico, da estância São Francisco, sagrou-se a terceira melhor fêmea da mostra e também o melhor ventre a campo. J.V. no Extra Esperança, da cabanha Crioulo Santa Fé, foi a reservada grande campeã entre as fêmeas. E Demora Chico, outra representante da estância São Francisco de Bagé, sagrou-se a grande campeã e melhor exemplar da raça. Numa exposição como essa, Passaporte, com esse nível, com essa apresentação, nós conseguirmos a grande campeã, melhor exemplar da raça, melhor exemplar a campo, a terceira melhor fêmea. Um prêmio especial do núcleo como cabanha destaque do Passaporte, sem dúvida que nos enche de orgulho, gratifica o nosso trabalho. Ainda mais com dois exemplares que já foram passaportes em outras oportunidades, voltarem a esteio, confirmarem a apresentação e evolução. Vaneirão II de Santa Tereza, da estância Santa Maria, levou a escarapela de quarto melhor macho. Farrapo Calmaria, da fazenda Dom Gaspar, passaporteou com o prêmio de terceiro melhor macho da exposição. Já Balconeiro Flor do Tabuleiro, da agropecuária Tabuleiro, que foi terceiro melhor macho da Expo Inter em 2014, garantiu novamente a presença na final nacional da morfologia, com o título de reservado grande campeão do Passaporte de Bagé. E o grande campeão entre os machos foi reservado do Liscano TE, da fazenda Liscano de Arroio Grande. Muito forte em qualidade dos animais, bem como a quantidade. Realmente conseguimos uma união muito forte dos criadores e produtores daqui da região, bem como de fora, e conseguimos realizar um excelente passaporte. , muito grande? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.